Oi pessoal, estou arrumando aqui o celular, de repente começou aqui, é meio que por acaso se vocês estiverem ouvindo bem aí, dá um alô, eu estou dando uma ajustada aqui ainda na... ainda estou dando uma ajustada aqui no celular, tudo bem com vocês? Boa noite! Eu vou botar o fone de ouvido para ver se melhora também a captação, deixa eu ver aqui... Boa noite, boa noite, dê um oi aí, se está ok aí a transmissão, então vou colocar aqui um fone de ouvido para melhorar a qualidade sonora. Maralis, boa noite, Adelene Sacramento, Olá, Graça Ferraz. Oi Dani, tudo bem querida? Que bacana, está aí com a Laís, que legal, boa noite querida Laís. Adriana, Antônio, boa noite. Cláudia, Suzana, que bacana gente. Oi Flávio, tudo bem querida? Daniela Alfaia, Daniela Alfaia também chegando aí, que bacana, que prazer aqui é encontrar nossos alunos queridos, pessoas que estão aí. Oi, quem está aqui também é o nosso querido Arodo, tudo bem? Que maravilha. Grande abraço, Arodo. Suzana Castolde, Dani e Laís juntas, olha aí que bacana. Regina Brito, boa noite Daniela, tudo bem querida? Que bacana, estamos aqui nessa noite de domingo e hoje eu vou falar de um tema muito especial, foi um insight que eu tive aqui e acho que certamente esse tema vai contemplar possivelmente todos vocês. Esse tema eu acho que contempla todo mundo mesmo, não tem como escapar dele. Beatriz, Oliveira, é isso aí, João Freire, boa noite João, Maria Elisa e a Miranda. Vamos compartilhar aí também, gente. Vamos compartilhar. Eu terminei esquecendo aqui de colocar. Espera aí, deixa eu... Eu teria que dar um... Começou sem eu colocar o título da live, né? Eu esqueci de colocar o título da live. Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer aqui, porque eu... Deixa eu ver um momento. Se tem como eu editar isso aqui. Vou fazer o baçã... Deixa eu ver aqui uma coisa, se eu consigo... Não. Ok. É que eu terminei clicando aqui meio... Sem querer e não apareceu o título da live, mas eu vou estar falando para vocês... É... Eu vou estar falando para vocês sobre... Deixa eu ver aqui como é que eu faço... Eu vou estar falando para vocês sobre como, né? O passado pode estar matando vocês, né? Então, essa temática realmente... É... Pediria para o pessoal da minha equipe, se puder colocar esse título, se tem uma forma como colocar o título, que eu comecei aqui meio sem querer, né? E... Terminei não colocando o título da live. Eu não estou sabendo aqui como é que... Como é que faz para... Colocar o título, né? Para as pessoas que estão chegando agora. Boa noite, boa noite. Que possam acompanhar essa live aqui, tá? A gente divulgou um pouco antes, tá? É... E aí... Eu pediria ao pessoal da equipe aí, se tem como colocar o título da live, que eu terminei adiantando aqui sem querer. Mas, gente, é o seguinte... Eu estou lendo um livro aqui... É um livro que foi publicado mais ou menos há quatro anos atrás... E ele fala que nesse período aí, mais ou menos, tinha aproximadamente 678 livros publicados sobre como você pode endurecer o bumbum. Ou seja, fazer atividade difícil para ficar com o bumbum mais duro, né? Mas, digamos assim... Numa forma melhor, né? E a autora do livro, ela comenta que não encontrou nenhum livro como manter a forma do nosso... Da nossa mente, do nosso cérebro melhor, né? E aí eu achei isso muito interessante. Foi essa... Foi isso que me inspirou a fazer essa live de hoje. Porque exatamente eu comecei a observar, né? Os processos de transformação que aconteceram na minha vida... Eles vieram motivados fortemente pela minha história pessoal. Então, eu, de uma hora para a outra, eu percebi que eu estava vivendo, né? Eu estava vivendo, eu já na fase adulta, mas eu estava ali vivendo os problemas da minha infância. Eu estava vivendo os problemas da minha adolescência. E eu também estava vivendo predominantemente os problemas da minha fase adulta, né? Ou seja, a minha cabeça, ela estava sendo comandada, né? As minhas ações, as minhas atitudes, as minhas escolhas, as minhas percepções... Elas, de fato, não eram algo do presente que eu estava vivendo. Então, eu já estava... Minha cabeça já estava em outro lugar. Eu já estava explorando novas perspectivas. Mas muitas coisas, na hora que eu ia decidir ou na hora de agir, eu me comportava... Eu estava, ou seja, eu estava sendo comandado pelo meu subconsciente. E o pior disso tudo é que eu estava sendo comandado pelo meu subconsciente nos aspectos mais negativos, né? E aí eu percebi que eu estava dentro de uma prisão, né? Eu estava dentro de uma prisão. Eu repetia padrões, as coisas se repetiam, né? Na vida. E eu, quando buscava descobrir a origem, eu via que isso estava exatamente nas memórias do passado, traumas vividos, decepções, situações inconscientes. E aí eu comecei a observar exatamente como minha mente funcionava. Foi aí que eu dei um passo gigantesco quando eu descobri a meditação. E nos processos de meditação, eu descobri que eu poderia estar vivendo no presente. E aí quando eu estava vivendo, quando eu conseguia viver de fato no presente, eu conseguia também observar os meus próprios pensamentos. E aí, observando os meus próprios pensamentos, eu percebi que muitos dos meus pensamentos eram pensamentos completamente inúteis. eram pensamentos defasados no tempo, eram pensamentos que me levavam a julgamento das pessoas, que me levavam a estar olhando, a estar trazendo para a minha vida o que eu vivi no passado. Aquilo não era a minha vida do presente. Mas eu estava ali impregnado, né? A minha mente, ela estava me guiando, né? Ela estava me guiando a resgatar as memórias que eu vivia no passado e me trazendo sempre situações de perigo. O que fazia é que eu estivesse revivendo aquelas situações quimicamente, aquelas emoções negativas que eu vivia, as experiências negativas que eu vivia. E aí foi quando eu fui estudar, me aprofundar nessa questão da física quântica, fui estudar neurociência, fui estudar epigenética, fui entender como é que funcionava, ou seja, por que a gente vive, por que raios faz com que a gente viva com a cabeça sempre preocupada em problemas. E aí eu fui procurando treinar o gerenciamento das minhas emoções e primeiro perceber o estilo de vida preponderante da maioria das pessoas. Então fui perceber que a maioria das pessoas, um percentual muito alto, elas estão praticamente viciadas em estarem falando de coisas ruins, ouvindo notícias ruins, estarem fazendo críticas, estarem se queixando da vida, estarem se vitimizando, estarem reclamando de alguma coisa. E no dia a dia, as pessoas ou leem jornais, ou leem revistas. No meu caso, eu tinha assinatura de várias revistas. Eu tinha muito interesse pela questão da ciência, tinha revistas interessantes, mas tem aquelas revistas de notícias ruins, esses semanários que você compra nas bancas, que se você espremer muitas vezes dá sangue, mas é só coisa negativa, é muita negativa, é muita carga negativa. Lia jornais, já tinha assinatura de jornais, então era uma pessoa que lia muito, então vivia interessado ali. E aí a minha vida vivia impregnada daquelas notícias ruins, e isso me remetia às memórias do meu passado, da minha história de vida. E aí, quando eu fui entender como o nosso cérebro funciona, eu percebi que, na verdade, eu tinha armado uma cilada para mim mesmo. Porque o nosso cérebro funciona da seguinte forma, ele tem um radazinho, que ele é especializado em identificar as experiências negativas. Isso tem a ver com o nosso passado ancestral, onde a gente vivia uma situação de perigo, tinha que correr, tinha que fugir, ali o homem primitivo, via cercado de feras. Então, o que aconteceu? O cérebro se especializou em nos avisar de quando tem um perigo. Então, ele fica sinalizando, ele fica simulando situações. E aí, nessa questão de simular situações, é que você tende a dar atenção às suas experiências negativas, ao invés das suas experiências positivas. Observe isso nas suas relações. Os neurocientistas dizem que, se você, por exemplo, tem um relacionamento afetivo ou de amizade, você, quando tiver um desentendimento com a pessoa, você precisa de pelo menos cinco situações muito positivas para você conseguir esquecer aquela que passou. Porque, senão, você fica ali e só faz lembrar daquilo, só faz lembrar daquilo, só faz lembrar daquilo, e fica prisioneiro daquilo. Então, é mais ou menos assim que o nosso cérebro funciona. E aí, com isso, eu fui percebendo que a minha vida, a minha vida, eu não vivia no presente. Eu não tinha presente, na verdade. Minha vida era o passado. E como a minha vida era o passado, era motivado pelas experiências, pelas crenças. Aí entrava a religião, entrava a cultura, entrava a minha formação familiar, entrava uma série de fatores, e entrava a quantidade de notícias ruins que eu ouvia. Entendeu? E a quantidade de negatividade, de conversar sobre notícias ruins, essa coisa de se viciar em estar criticando o governo, estar falando mal dos políticos, estar falando mal disso aqui, falando mal de religião, ou seja, arrumar alguma coisa para você, encontrar os amigos para arrumar alguma coisa, para criticar, para falar mal, para meter o pau em alguém. Ou seja, essa lógica cultural que ainda predomina na nossa sociedade. E isso faz com que você, na verdade, viva como os cientistas chamam, os neurocientistas, e você vive dentro da caixa. Ou seja, o seu cérebro, ele armazena todas as suas experiências. Ele armazena todas as suas experiências. Tudo está arquivado, né? E aí o que é que acontece? Os sete primeiros anos de idade, gente, eles são fatais, porque quando nós temos as ondas mais lentas, nós somos muito criativos nessa época e a gente acredita em praticamente tudo. Então, nessa época aí, dos primeiros sete anos de idade, cinco, sete, até os sete, pelo menos, né? Você fez muito, todos nós fizemos muitos downloads, nós baixamos muitos arquivos inúteis, desnecessários, entendeu? Coisas que não servem para absolutamente nada. Ou seja, o problema aconteceu e você está ali. Ou seja, você acreditou. No momento que você acreditou aquilo, você gravou no seu subconsciente. E aí, o que a neurociência mostra hoje é que uma pessoa, acima de 35 anos, 95% das suas ações são regidas pelo seu inconsciente. Ou seja, você faz tudo no piloto automático, como você faz dirigir um carro, entendeu? Ou seja, como você vai para o seu trabalho todo dia, pelo mesmo caminho. Então, você, de repente, se vicia naquilo ali, né? E esse viciar se faz com que você seja uma pessoa, digamos assim, que viva ali agindo mecanicamente, ou seja, sem... O chamado livre-arbítrio, né? Ou seja, a nossa capacidade de escolher o que nós queremos, ela vai para o beleléu. Porque você, na verdade, o livre-arbítrio é quando você está escolhendo de fato, mas quando você está no piloto automático, você não está escolhendo nada absolutamente. Você, na verdade, está repetindo os impulsos. Porque o que é que acontece? Você repete um determinado padrão, você começa a pensar de uma determinada forma, e aquilo faz com que você simplesmente automatize, automatize um determinado comportamento. E aí você fica prisioneiro, fica prisioneira dessa experiência. E aí, sempre que você tem alguma coisa no seu dia a dia que lembra daquela experiência, você traz aquela experiência de volta, ela está no inconsciente, você nem sabe por que traz, mas aí você se comporta de uma determinada maneira. Imagine que você foi criado numa família que tinha lá preconceito com dinheiro, que olhava sempre para as pessoas ricas, para as pessoas que têm sucesso, como pessoas desonestas, como pessoas que não têm espiritualidade, ou não sei o quê. Então, o que acontece? Você praticamente está condenando você a ter uma relação com dinheiro infernal. Ou seja, você não vai conseguir ter prosperidade, porque toda vez que você for ter prosperidade, você vai arrumar um jeito de se desvencilhar do dinheiro, porque aquilo é uma coisa suja, aquilo é uma coisa que vai, digamos assim, comprometer a sua integridade. Ou seja, você vai criar alguma coisa para você se desvencilhar do dinheiro. E aí eu descobri que, na verdade, essa questão do dinheiro está ligada muito à formação dos países latinos, que foram predominantemente católicos, que as interpretações bíblicas levaram as pessoas exatamente a viverem com esses padrões negativos em relação ao dinheiro. O país, para vocês terem uma ideia, o estado da Califórnia nos Estados Unidos é o estado mais rico do mundo. Na verdade, se ele fosse um país, ele seria o quinto país mais rico do mundo. É incrível isso. Só que a Califórnia, os americanos, eles levaram uma outra interpretação bíblica. Ou seja, ao invés de ficar olhando pelos aspectos negativos do dinheiro que foram trazidos pela forma como a gente foi doutrinado pelo cristianismo, eles passaram a olhar pelos aspectos, pelos aspectos positivos que tinham na Bíblia em relação ao dinheiro. Então, o lema que rege a Califórnia é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, veja que isso é uma visão, isso é uma passagem da Bíblia, é uma passagem da Bíblia que traz exatamente essa questão desse empoderamento, ou seja, dessa capacidade. Deixa eu ver um momento aqui que eu estou querendo. Deixa eu ver aqui que eu estou querendo. Tem uns ícones aqui aparecendo na tela e eu não estou sabendo como é que eu tiro isso aqui. Bom, vamos lá. E aí, o que acontece? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Bom, então a gente vai perceber a influência desse subconsciente, dessa matriz. Você vai ver que os países europeus, os Estados Unidos, são países mais prósperos e a mentalidade das pessoas são mentalidades mais prósperas exatamente o que tem a ver com esse subconsciente. Então, a minha pergunta é, nesse momento, nesse momento que nós estamos aqui, o que é que predomina na sua mente? Ou seja, quais são os pensamentos? Está travando, é? Quais são os pensamentos? Deixa eu ver aqui, vocês estão me ouvindo? Quem mais puder falar aí como é que está a transmissão? que eu não estou vendo aqui muito comentário. Oi, vocês estão me ouvindo aí? O pessoal pode falar aí, porque tem uma pessoa falando que está travando, quem puder, o pessoal da minha equipe também. Deixa eu ver aqui se vocês estão me vendo bem ou não. Bom, pessoal, se puder comunicar aí, se vocês estão me vendo bem, que eu não estou tendo muito feedback aí das pessoas. Eu toquei aqui em alguns ícones e não estou sabendo como é que faz voltar a tela inicial. Estou meio perdido aqui com a tecnologia, né? Não estou sabendo o que é que está acontecendo. Então, quem puder sinalizar aí, o pessoal da minha equipe, se puder falar se está ok ou não, não estou sabendo como fazer isso aqui. Então, a gente vai perceber exatamente essa questão de que a grande maioria está normal. Ah, que legal, Kate. Ótimo. Então, a gente vai perceber que as pessoas estão prisioneiras do passado. E como é que funciona isso? Isso funciona porque todo pensamento que você manda, a Esther Hicks costuma dizer tudo aquilo que você pensa é como se você mandasse um foguete com um determinado destino. Então, você tem que ter muito cuidado com o que você pensa. Ou seja, você tem que... Aquilo do orar e vigiar, que Jesus fala tanto na Bíblia, orar e vigiar significa vigiar os seus pensamentos e orar significa manter uma vibração elevada. Na verdade, uma vibração elevada é uma vibração onde o seu cérebro está em frequências mais baixas, porque no estado de vigília, que a gente está aqui, por exemplo, quando você acorda, você já está no estado de vigília, governado pelas frequências beta. Então, tem três níveis de frequência beta. É a frequência baixa, a frequência média, a frequência alta. A frequência alta é quando a pessoa está no nível do estresse. Ou seja, a pessoa está ali completamente dominada pelo pinoto automático e está exatamente agindo em função das memórias do passado. Ela não vive no presente. E se você não está no presente, como é que você pode comunicar algo para o seu corpo que não seja o que você já viveu no passado? Você está apenas reproduzindo as experiências que você teve no passado. Então, o que acontece é que, dentro dessa perspectiva, tudo o que você está pensando e que você está acreditando no que você está pensando, você está criando uma memória. E essa memória vai, à medida que você repete essa forma de pensar e de sentir, você cria, você imprime essa informação no seu subconsciente. E foi isso que nós fizemos quando criança, foi isso que nós fizemos como adolescentes, foi isso que nós estamos fazendo na vida adulta. Só que agora nós temos consciência que nós podemos substituir essas memórias, nós podemos nos desapegar dessa memória. Porque o que acontece, gente, a quantidade de pessoas doentes, a quantidade de pessoas dependentes de medicamento, a quantidade de pessoas que estão sofrendo exatamente em função das experiências, das decepções vividas no passado, dos traumas vividas no passado, é o que mais há. Na verdade, a origem de quase 100% das doenças são as questões emocionais. E se você não conseguir viver no presente, ou seja, se você não conseguir sair desse piloto automático, você vai virar um automata, um automata, ou seja, você está dentro da matrix, você está dentro da caixinha, você está repetindo padrões, e padrões negativos, padrões que fazem adoecer, padrões que te impedem de evoluir. E aí, o que acontece é que na cultura que a gente vive, as pessoas normalmente, quando adoecem, vão fazer o quê? Vão tomar remédio. Remédio remedia, remédio não cura, remédio cria efeitos colaterais, remédio agride o corpo. E a pessoa não entende a necessidade de mudar a matriz. Ou seja, tem que mudar a matriz. Tem que mudar a matriz. Ou seja, tem que fazer novos downloads, tem que baixar novos arquivos. E você me pergunta assim, mas como é que eu faço isso? Então eu digo, eu digo, você precisa treinar a sua mente. Veja aí o que eu falei logo no início, nós temos 678 livros, há quatro anos atrás, ensinando como endurecer o bumbum. E nós não temos nenhum livro ensinando a você a deixar a sua mente em forma. Ou seja, você visbilhotar os seus próprios pensamentos e dizer, isso aqui não serve mais para mim, eu não vou disparar mais esse foguete, isso aqui vai voltar para mim. Porque na verdade os pensamentos são sementes que você está plantando no solo, no jardim da sua existência. E se você plantou, amigo ou amiga, você vai colher. Então o que é que você está pensando aí? E o que é que você está acreditando em função? Não é só pensar, quando você pensa, você tem o seu sentimento. Então Jesus ensinou isso, Buda ensinou isso, os grandes mestres ensinaram, dizendo, olha, se você tem fé, se você acredita de fato em alguma coisa, você move montanha. Então todo esse trabalho que eu faço de conhecimentos ligados à física quântica, gente, é de proporcionar essa possibilidade de a gente ser senhor e senhor e senhora da nossa própria mente, ou seja, sermos artesãos do nosso próprio destino. E isso só é possível se você viver no presente, isso é possível se você tiver a coragem de olhar para as causas da sua dor, do seu sofrimento. Não adianta você ficar aí tomando remédio e repetindo tudo o que sempre repetiu e pensar da mesma maneira que sempre pensou e conversar sobre as mesmas coisas e ver o mesmo programa de TV, ler as mesmas revistas, os mesmos jornais, significa que você está viciado, está viciada no passado, entende? E esse passado pode estar literalmente lhe matando, como é o título dessa live. Você pode, inclusive, depois eu vou colocar o link aí para você baixar o nosso novo e-book sobre moléculas da emoção, que é exatamente para você entender como é que funcionam essas moléculas. São pequenas proteínas, neuropeptídeos. Quando você pensa, você dispara uma corrente elétrica no cérebro e aí o seu cérebro já libera substâncias químicas para fazer com que você se comporte, você sinta da forma que você pensa. E o hipotálogo, na região do cérebro, lança essas pequenas proteínas no corpo, por isso são chamadas de moléculas da emoção, que vão levar essa informação para todas as células do seu corpo. E aí os receptores celulares recebem essa informação, levam essa informação para dentro do núcleo e você começa a produzir proteínas associadas a essa forma de pensar. Daí que essa área chamada de epigenética mostra que a gente pode mudar a forma como a nossa genética se expressa. Se você está repetindo os padrões negativos do passado, a sua forma de pensar negativo, você está ancorado em problemas, você só olha para os problemas, só vê notícias ruins na sua frente, significa que você está um refém de si mesmo, das suas memórias. Você não está vivendo no aqui e no agora, você está vivendo no passado. E se você está vivendo no passado, você está emitindo o mesmo sinal eletromagnético, está criando a mesma química no corpo, está despertando a mesma genética e você vai repetir no futuro o que você viveu no passado. Daí tanto sofrimento, daí tanto aprisionamento, daí tanta doença, daí tanta farmácia se abrindo, tanto hospital se abrindo. Por quê? Porque esse modelo não ajuda ninguém a sair do canto. É um modelo estagnado, é um modelo que dá remédio para a pessoa e não ajuda. O próprio médico também que é formado nesse modelo, ele está tão doente ou mais doente do que as pessoas, porque ele também é prisioneiro do modelo. Ele não sabe como é que funciona a mente. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou fazer uma pequena meditação com vocês, e nessa meditação eu vou induzir um estado de ondas cerebrais mais lentas. E nessa meditação de hoje, nessa meditação de hoje, você vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta. E você faça uma pergunta e estipule aí 24 horas para a resposta, 48 horas no máximo para você ter essa resposta. E eu vou dizer para você como é que isso acontece. Porque o que acontece? A forma comum que as pessoas estão pensando, elas estão na terceira dimensão. Ou seja, é matéria, é matéria se conectando com matéria. Ou seja, a gente está dentro do espaço-tempo. O que a física quântica está mostrando é que a gente pode estar além do espaço-tempo. Existe o campo de potencialidades, é o campo informacional onde todas as possibilidades existem. Por isso que a física quântica trabalha é chamada de física das possibilidades, porque trabalha com infinitas possibilidades. Essas infinitas possibilidades estão aonde? Estão dentro da gente. Essas infinitas possibilidades estão aonde? Estão no campo. O campo, o campo você pode chamar de que nome for também. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de mente-cosmos, você pode chamar de universo. É exatamente onde tem ali todas as potencialidades. Só que o campo, ele obedece a você. Ou seja, ele devolve a você aquilo que você acredita. Daí que você precisa aprimorar as suas crenças para não ficar prisioneiro do passado. Então, nesse momento que você baixa, você pensa alguma coisa e você acredita, ou seja, acredita, ou seja, você sente aquilo, você tem uma emoção elevada em relação àquilo ali, você está mandando essa informação para o seu subconsciente. O seu subconsciente não julga, ele não é seletivo, ele obedece ordens. Ele está dizendo, olha, você está dizendo que é assim, eu aceito. E aí, quando você manda essa informação para o subconsciente, você está dizendo que aquilo vai se manifestar na sua vida. Aquilo vai se manifestar. De alguma forma, aquilo vai se manifestar. O papel do subconsciente é criar a química cerebral, a química corporal, e com isso você cria um campo eletromagnético no seu corpo, você vai se comunicar, você vai se comunicar com o campo de potencialidades. Ou seja, quando você acredita, o seu coração que emite um padrão magnético, ele amplifica o sinal do seu pensamento. E aí, isso é, isso cria um reservatório de memória. Quanto mais você visita essa informação, isso vai ficar no área do cérebro chamado de gânglio basal, que é exatamente aquilo que fica ali, digamos assim, o cérebro gasta pouca energia quando está nesse nível de inconsciente. Então, a tendência dele é levar ali para aquele automatismo e você fica ali no piloto automático, repetindo, repetindo aquelas emoções, aquelas coisas, e prisioneiro desse passado, entendeu? Que é exatamente o que a gente está buscando aqui, trazer para você essa possibilidade de você ancorar. E aí, quando você escolhe nesse estado de vigília, nesse estado de estresse, nesse estado onde você só, você na verdade é uma reprodução do que você viveu no passado, o que é que significa? Você na verdade, o seu livre-arbítrio é zero. Você está dominado pelo lado negativo do seu ego, ou seja, as memórias negativas que você criou, você está reproduzindo tudo isso. E aí, o que acontece? Se são memórias negativas, você vai trazer emoções negativas para o seu corpo, você vai trazer toxinas para o seu corpo, você vai produzir proteínas defeituosas, você vai produzir proteínas fracas, e você vai adoecer. E aí, quando você adoece, toma remédio. Toma remédio, fica pior ainda, né? Então, essa é a lógica do adoecimento em massa que a gente vive. Então, eu vou mostrar para você como a gente pode entrar no livre-arbítrio. Para entrar no livre-arbítrio, ou seja, para a gente acessar esse campo quântico, a gente expandir a nossa consciência, ou seja, a nossa consciência individual, se infundir à mente cósmica, a Deus, ao universo, o nome não importa o que você queira dar, a inteligência suprema que rege, o criador que rege tudo, que dá vida a tudo. Então, a gente tem que entrar nessa vibração. A gente tem que entrar, ou seja, nós temos que diminuir a frequência, tem que sair das ondas beta. Quando a gente entra nas ondas alfa, já é uma onda criativa, a gente já entra nesse processo criativo. Se você diminui ainda mais a frequência, chegando às ondas tetas, que é exatamente o teta healing, que a Jeanne, minha esposa, trabalha, é uma técnica de cura fantástica, você exatamente está possibilitando, você está possibilitando entrar no modo criativo. E aí, quando você se dissolve, você sai desse campo de auto-identidade, dessa personalidade viciada, você pode agora se conectar e dar um novo comando. E aí, você vai impactar suas células, você vai impactar você vai poder se comunicar com suas células-tronco, você vai fortalecer o seu sistema imunológico, ou seja, você vai poder ter uma vida nova, sair da prisão do passado, do adoecimento trazido pelo passado. Então, eu vou mostrar para vocês, o objetivo dessa meditação de hoje é você fazer uma pergunta. Você vai fazer uma pergunta, você vai internalizar essa pergunta, mas não faça isso agora, só um minuto, que a gente vai primeiro exatamente trabalhar essa questão de baixar a frequência das ondas cerebrais, desacelerar a frequência das ondas cerebrais para que você fique no presente. Eu quero que você perceba a diferença de você estar no presente, e que nesse momento aí você pode ser o criador consciente da sua realidade, porque você está criando a sua realidade, você está criando de uma maneira inconsciente, e criar de maneira inconsciente significa repetir o passado na sua vida, ou seja, dar volta em círculo, que é o que a maioria das pessoas faz, ou seja, liberdade zero, na verdade, está só repetindo os padrões sociais, os padrões culturais, religiosos, seja lá o que for. Então, o primeiro passo que você vai fazer é senta-se em uma posição confortável, sente-se aí em uma posição confortável, tem gente aqui dizendo que cortou, será que... Bom, vamos lá. Então, sente nessa posição confortável, e feche os olhos um pouquinho, você agora vai inspirar e expirar profundamente, bem lentamente, no baixo ventre, coloca a mão no baixo ventre para sentir a sua barriga crescendo e diminuindo. Então, a primeira parte é só isso aí, inspira lentamente, segura um pouquinho e solta. Deixa que a expiração seja um pouquinho mais longa do que a inspiração, e aí volta a inspirar novamente, inspira, segura um pouquinho e solta. Inspira, segura um pouquinho e solta lentamente, sem pressa, isso vai haver uma comunicação com o sistema nervoso parasimpático, você já vai sentir uma sensação de relaxamento. Então, mais uma vez, só que agora eu vou pedir para você colocar a mão no coração, e você vai imaginar que está respirando, inspirando e expirando através do seu coração. Direciona aí a sua intenção para o coração, faça isso que o cérebro resolve isso aí. Onde você direciona a sua intenção, você leva a sua energia. então começa a inspirar e expirar através do coração. Inspira lentamente e solta. agora lembra aí de alguma passagem muito especial da sua vida, algo que você viveu na infância, qualquer lembrança que você tem é maravilhosa, você gostaria de repetir isso que você viveu. então traz essa memória para agora, traz essa memória, essa lembrança agora e inspira e expira através do coração com essa lembrança, dá um sorriso nos lábios só de lembrar dessa situação, ou você imagina qualquer situação que você queira imaginar, o seu cérebro não vai fazer diferença entre o que você pensa e o que você imagina. Então agora traz essa imagem poderosa, você se sente poderoso, poderosa, acolhido, amado, amada, fortalecido, fortalecida e continua inspirando imaginando que está fazendo isso através do coração só que agora você está com essa imagem na cabeça. Esboça um pequeno sorriso nos lábios e inspira lenta e profundamente com essa imagem com essa imagem sinta o seu corpo relaxar mantém a imagem poderosa na cabeça e inspira e expira através do coração expira e expira através do coração e agora você vai repetir comigo essas palavras que eu vou dizer aqui que é para levar essa informação para gerar coerência no seu coração harmonia no seu coração amor mantém a respiração compaixão só pensa só pensa nas palavras que eu estou dizendo aqui compaixão bondade coragem criatividade gratidão cuidado apreciação apreciação amor gratidão compaixão cuidado e apreciação e apreciação gratidão gratidão compaixão cuidado e apreciação e apreciação mantenha essa respiração lenta profunda tranquila se conecta então a sua pergunta se conecta essa uma pergunta profunda dá o que você queira esclarecer na sua vida e continua inspirando e expirando faz essa pergunta e deixa a sua intuição fluir sai do controle mantenha a inspiração lenta profunda tranquila se conectando a esse momento a imagem positiva na cabeça e faça a pergunta que você está querendo ter a resposta procure se conectar a resposta agradeça por ter recebido a resposta ou seja a resposta que você quer está no campo de potencialidades ela está disponível para você você precisa acessar nesse estado onde você está abrindo mão do controle onde você está fundindo a sua consciência individual a consciência cósmica a Deus quando você está emitindo esse sinal de autoconfiança de que a sua resposta será atendida sinta a sua resposta sendo atendida se conecte a ela e deixe a sua intuição agir saia do controle esse é o aspecto mais fundamental do processo criativo que é exatamente a gente sair do controle a gente se conecta aquilo que a gente quer de fato e a gente confia é o que Jesus chamou de fé é daí que as pessoas que tem fé de fato ou seja elas confiam naquilo que pensam elas fazem milagre o milagre da criação está associado a isso a autoconfiança a você estar no presente então quanto mais você exercitar viver no presente você pode criar você pode criar uma nova personalidade você pode trazer novas atitudes para a sua vida você pode se desconectar do passado reverenciando o passado pelo aprendizado que ele proporcionou mas você não precisa ser mais um escravo um escrava dele e o mais importante de tudo é você se desapegar do resultado a ansiedade o medo a depressão as doenças de uma forma geral elas são fruto das pessoas estarem congelando do passado dentro delas então você lembra de algo você traz algo para aqui você traz a emoção quando trouxe a emoção você ativou o seu subconsciente você trouxe toda a carga energética do que você viveu e aí você congela aquela realidade congela aquela realidade essa realidade vai voltar a se repetir na sua vida então é nesse momento que você precisa mudar o seu estado vibracional é nesse momento que você precisa mudar a frequência do seu cérebro você precisa criar esse estado de coerência cardíaca onde você aí nesse estado de presença você pode de fato criar uma nova realidade para você você pode sair dessa dependência química das emoções inúteis que estão escravizando você e estão fazendo com que você na verdade se comporte como a criança que você foi e não como o adulto que você é ou você se comporte como o adolescente ferido que você foi e não o adulto que você é ou que você comporte-se como o adulto ferido que você foi no passado e não o adulto hoje que você quer ser então é muito importante que você entenda esse cenário que a construção de uma nova realidade ela se dá em uma nova frequência ela se dá em uma nova perspectiva então eu espero que tenha contribuído aí com você com essa com essa live de hoje para que você possa de fato ancorar essa possibilidade que você possa ancorar essa possibilidade você pode entrar lá no nosso site em fevereiro a gente vai estar lançando a nossa nova turma do nosso curso salto quântico onde eu aprofundo todos esses conhecimentos onde eu vou exatamente estar guiando você nesse propósito de ser criador criadora da sua própria realidade de maneira consciente entregando as ferramentas para que você possa se empoderar no seu caminho e possa sair dessa prisão do subconsciente e você possa criar um novo subconsciente isso é possível sim nós estamos criando a cada momento novas memórias então essa perspectiva que a gente está trazendo é só você entrar lá no nosso site depois eu vou deixar o link aí da live você pode baixar também o nosso ebook das moléculas da emoção para que você possa compreender como é que a importância de você gerenciar bem as suas emoções para criar de fato a realidade dos seus sonhos tá bom então foi um prazer estar com vocês um beijo no coração um beijo na alma espero que tenha contribuído aí com esses conhecimentos repassem compartilhem para que mais pessoas possam acessar esses conhecimentos e vocês a gente possa espalhar boas notícias chega de ouvir notícia ruim chega de estar lá na televisão na frente da televisão noticiário ruim de crítica de negatividade de vitimização isso não leva a nada isso leva a você estar no passado vamos viver no presente vamos transformar o nosso mundo interior para que a gente possa transformar o nosso país e o planeta inteiro beijo tchau tchau vou ver aqui como é que eu desligo isso agora me perdi aqui deixa eu ver como é que eu faço tchau tchau tá bom consegui agora estou vendo aqui Cristiana Libani que eu estava sem ver os comentários gente eu cliquei no negócio aqui bom então a Kate está colocando as moléculas da emoção vocês tem um link aí podem baixar agora que eu estou vendo os comentários de vocês eu estava atrapalhado a Sueli Rosário que bacana Mariane Paula um beijo na alma de vocês Silvana Bonifácio Maria Aparecida Nasser Jéssica Gomes Maciel Olá Daniela querida tudo bem vamos em frente aí Neila Carrilho que levem isso para a vida de vocês que compartilhem para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento quem sabe vocês possam querer estar conosco na nossa próxima turma do nosso curso de um salto quântico para a gente ir para um outro nível Beatriz Simoneta que legal Anissa Toledo agora que eu estou vendo os comentários eu estava perdido aqui o Rui César Daniela Alfaia que legal querida Rodrigo Almeida gente foi lindo estar com vocês nos aguarda aí que eu estou programando umas lives com pessoas que estão transformando a vida delas para motivar vocês ainda mais um beijo na alma tchau tchau boa noite tchau tchau